Em 1907, pôs em prática a primeira experiência de seu método. Na ilha de Bransia, perto de Morse Pond da Inglaterra, realizou o primeiro acampamento escoteiro. Vemos amigos, não é de ocasião, de reunidos cantar uma canção. Estola, 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 estola. O JMB TV está presente aqui nessa festa bonita, onde nós estamos comemorando os 40 anos do Grupo Escoteiro Timbó. E estamos aqui com o presidente da UEB, região Santa Catarina, Cido Guesner Jr., que está aqui prestigiando essa noite. Boa noite, Cido. Boa noite, Rogério. Uma festa muito linda. Parabéns ao Grupo Escoteiro Timbó. Eu já participei de várias comemorações de aniversário, mas essa eu senti um escutismo muito forte. Parabéns para quem organizou esse evento. Cido, 40 anos do Grupo Escoteiro Timbó. Durante o protocolo foi mencionado isso. Cido Guesner Jr. faz parte de pelo menos 38 anos desses 40. Exatamente. Até assim, admitir isso não me faz sentir muito bem, porque as pessoas acabam descobrindo a minha idade. Mas é uma satisfação enorme ter vivenciado esses anos todos aqui. E se hoje eu estou na presidência estadual dos escoteiros, onde nós temos 5.300 escoteiros, 92 grupos escoteiros, para coordenar, tudo isso eu aprendi aqui no Grupo Escoteiro Timbó. Valeu, Cido. Obrigado e muito obrigado pela presença aqui nessa noite. Eu acho que o pessoal se lembra de uma canção que nós cantávamos muito. Ou, nós cantamos, vocês cantavam. Eu quero ver se vocês lembram e me ajudam a cantar essa canção. Ok? Vamos lá. Bola! 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 Fli, 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 Fli. Fli, 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 Fli. Fli, 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 Fli. Fli, 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 Fli. Não, a gente começou a tratar eles e agora não dá mais para deixar, porque senão os coitados passam fome também. Senhor Luba, o senhor faz parte desta história também, 40 anos de atividade. Parabéns para o senhor Antônio Luba por essa história no grupo que eu tenho de simbó. Obrigado, uma vontade. Valeu, senhor Luba. Pôde compartilhar com muitas famílias, com muitos amigos, os princípios bons que os meus chefes na época, não tenho dúvida nenhuma, que eu encontro alguns, nos passaram como criança, enquanto jovem e hoje como ser humano completo, chefe de família, também no dia a dia, nós utilizamos muito desses princípios, esses valores e esse cotismo nos passou. Presidente Herbert Jürgen, presidente da Pagete, da Associação de Pais e Amigos do Grupo Escoteiro Timbó, que está à frente, digamos assim, do movimento escoteiro agora nos últimos anos, mas também está à frente de toda essa organização que estamos hoje aqui fechando de 40 anos. É, para nós é uma satisfação muito grande estarmos aqui reunidos com ex-escotistas, com jovens que fazem parte hoje, comemorando os 40 anos desse Grupo Escoteiro, que para nós passaram mais de 1.300 jovens entre escotistas e tudo, que estão aí na sociedade hoje. Mas o Herbert Jürgen, antes de presidente, já integrou o movimento escoteiro em outras sessões. Conta um pouquinho essa trajetória do Herbert no Grupo Escoteiro. É, como normalmente os chefes, a gente se torna chefe por causa dos filhos. Meus filhos entraram no movimento e a gente, como sempre participava, gradativamente nós fomos se aglomerando. E entrando, e vai, e vira, nós chegamos a ser chefe sênior durante uns 5 anos, mais ou menos. Depois a gente se afastou e agora convite do chefe Sido, perdão, retornamos ao movimento e já estamos aí quase 4 anos novamente. Herbert, parabéns para todos nós, é claro, mas parabéns também a você como presidente que esteve à frente de todo esse trabalho aí, uma noite bonita, maravilhosa, em que nós estamos comemorando esses 40 anos. É, eu só quero deixar um agradecimento especial a todos que participaram, quem está aqui, a nossa diretoria, do modo geral, dos chefes, dos jovens, de quem está participando efetivamente desse, dessa grande confraternização, que foi o objetivo dessa noite, como pode ser visto, com um grande fogo de conselho, onde nós brincamos, onde nós nos descontraímos, e o espírito escoteiro estava aqui entre nós. Bem lembrado pelo Sido, quando ele citou as passagens do nosso mestre maior, que é Bipi, eu acho que esse é o intuito que nós temos, e nós queremos deixar esse legado para o futuro. A nossa revista, que foi feita aí a várias mãos, né Rogério, que ficou um trabalho excelente, pelo menos começamos a compilar os dados do 20º Grupo Escoteiro, para quem sabe, como eu deixei dito, nós possamos fazer um livro e contar toda essa trajetória. Olha aí, parabéns! Obrigado! Estencio, mas é de extrema importância. Primeiro, como presidente da UAB Santa Catarina, quero dizer que se estou lá, é graças a tudo o que eu aprendi dentro do Grupo Escoteiro de Bom. E aí eu faço uma referência toda especial ao chefe Félix Chaio Mateu Neto, o chefe Nenco, que foi ele o meu primeiro chefe, foi ele que me incentivou a continuar nos escoteiros, e por isso o Félix foi homenageado há 15 dias atrás na Assembleia Regional, com a medalha de ouro da União Escoteiro do Brasil, uma proposta... O movimento escoteiro é feito dos jovens para os jovens, e o Grupo Escoteiro Timbó tem lobinhos, escoteiros, sênios, pioneiros, e nós vamos conversar um pouquinho com o Martin. O Martin, ele atualmente é escoteiro, Martin, é isso Martin? Escoteiro. Mas ele começou lá em Lobinho, Martin, você lembra do tempo de Lobinho? Sim, era muito bom, as atividades eram boas, a gente aprendeu bastante, isso complementou os anos de escoteiro. Com quantos anos você entrou no movimento de escoteiro? Com seis anos e com lobinhos, né? Com seis anos com lobinhos. No tempo de lobinho, você lembra o que mais te marcou no tempo de lobinho? O começo das pioneirias, a gente começou aprendendo os nós, simples, assim, aí com o tempo de escoteiro a gente foi complementando. E agora você é escoteiro, você está com quantos anos agora? Eu tenho 14, vou fazer 15. Logo depois de 15 anos, passa para sênior, né? E a expectativa de chegar a sênior é boa? Muito boa. O que você espera poder fazer na sessão sênior, quando você chegar lá? Aprender um pouco mais sobre pioneirias e fazer um avanço mais na escoteira. Você lava panelas, faz comida, faz fogueira? Sim, inclusive, gosto muito de gastronomia. Gosto muito. Qual é, assim, o prato que você mais gosta de fazer quando vai para o acampamento? Cachorro-quente e também macarronada. Mas o cachorro-quente é muito fácil de fazer, né? Sim, por isso que a gente gosta de fazer mais macarronada. E você já fez comida mateira? Já, fiz pão, carne. A gente caçou já, inclusive. Caçou? Mas é permitido caçar? Depende. Depende a caça, né? Depende do que a gente vai caçar. E você já fez, digamos, construiu algum tipo de pioneiria já um pouquinho mais avançada? Sim, fizemos um acampamento aéreo. Inclusive, a gente deu muito certo, a gente conseguiu montar. Ficou bem legal. O que você poderia passar para os jovens que hoje não fazem par do movimento? Você acha que é legal, que vale a pena participar do movimento escoteiro? Eu acho que, assim, quem gosta tem que fazer, porque faz porque quer. Mas, assim, escoteiro gosta de fazer, ajuda os outros. E, assim, os jovens que estão em casa, não tem o que fazer, acho que seria uma boa experiência para quem não tem o que fazer em casa. Então, venha para o escoteiro, goste, você vai adorar. Valeu, Martim. Um abraço e parabéns pelos nossos 40 anos do Grupo Escoteiro Timbó. Obrigado. E aí Vamos caçar! Vamos caçar! Então não vão! Então não vão! Vamos montar! Vamos montar! E é das grandes! E é das grandes! Por cima ou não dá? Por cima ou não dá? Por baixo ou não dá? Por baixo ou não dá? Vamos atravessar? Vamos atravessar! Então vamos! Então vamos! Prestigiando também a nossa noite aqui de 40 anos do Grupo Escoteiro Timbó, o nosso coordenador distrital, é isso, né? Leandro Vieira. Leandro, você com certeza já passou por vários aniversários, talvez não com 40, mas com outras datas. O que você achou da cerimônia? Como é que você viu essa cerimônia? Que nós tentamos fazer da maneira mais escoteira possível. Bom, é um prazer estar aqui hoje, na noite dos 40 anos do Grupo Escoteiro Timbó, que eu acompanho de perto há mais de 20 anos. Esse ano eu faço 30 anos de promessa e eu sei como é importante comemorar um aniversário escoteiro. Por isso, para todo o Grupo Escoteiro Timbó, aos meus amigos, a todos os jovens, é um prazer ter um grupo com uma história tão bonita para contar e que tenha uma participação tão ativa na sua comunidade. que esses 40 possam somar-se mais 10 e mais 10 e mais 10. E se Deus quiser, os nossos filhos ou netos estarão vendo o centenário do Grupo Escoteiro Timbó. Parabéns a todos vocês e pela criatividade, principalmente, porque eu nunca participei de um aniversário que fosse simulado, uma cerimônia de um fogo de conselho, que sem dúvida nenhuma é o ápice de todo o acampamento, toda a atividade escoteira. Parabéns a todos vocês e eu espero estar aqui nos próximos 10 anos comemorando os 50 anos do Grupo Escoteiro Timbó. Leandro, muito obrigado pela presença de vocês aqui essa noite. Para nós é uma satisfação muito grande e uma alegria poder estarmos juntos aqui comemorando esses 40 anos. Obrigado, obrigado e enquanto eu for o coordenador do Distrito Escoteiro, tenho uma grande missão, que é de valorizar as pequenas ações de cada jovem e principalmente de cada voluntário que esteve aqui essa noite. Obrigado e parabéns. Obrigado e parabéns.